Ela me deixou. Ela quem, Jacarinho? A Jandira. Arruma outra. Mas como arruma outra? Que ela é a criatura dos meus sonhos, que eu sempre sonhei. E ela me abandonou e me deixou. Oh, Jandira, porra! O senhor sabia que nós temos três aparelhos? Ou seja, o aparelho digestivo, o respiratório e o circulatório. Qual destes aparelhos o senhor mais usa? É um aparelho sanitário. O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita. Olá, pessoal. É um prazer tê-lo conosco novamente. Hoje embarcaremos em uma jornada pela fascinante vida de um dos maiores ícones da comédia brasileira, Zacarias. Se você é novo por aqui, conheça os nossos vídeos. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Dito isso, vamos lá. Mauro Fácil Gonçalves Nasceu em 18 de janeiro de 1934, na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, sendo o primogênio de uma família de 11 irmãos. Desde a sua infância, Mauro já existava seu lado artístico, realizando o teatro de quintal e participando de apresentações escolares, apesar de toda a sua timidez. Já era o teatro. Já brincava de teatrinha? Já. Como é que era as brincadeiras? A gente pegava a roupa de mamãe, papai, todo mundo fazia, juntava com os meninos. Pegava os lençóis meus. Apanhava depois, porque eu falava, minha roupa nova, vestido limpo, meu, meu, o terno do seu pai, menino. Era muito engraçado. Em 1954, sua estreia na rádio, no programa Em Babosal, era, sim, transmitido pela Radiocultura de Sete Lagoas. Antes de se tornar um ator profissional, Mauro trabalhou em diferentes profissões, como vendedor de sapatos, operário de uma fábrica de café e contador e gerente de um banco. Por que você se meteu nesse negócio de fazer palhaçada? Dede, eu sou um pouco catalista. Eu acredito que a gente nasce com o dom. Nasce pra isso, sabe? Eu toda a vida gostei de brincar de teatro, de fazer cenas, de cena na roupa dos velhos, aquilo que eu não sei. Mas mas você descobriu o que eu podia fazer palhaçada, assim? Eu não sei. Fui crescendo e fazendo. Montamos um grupo na minha terra, depois veio o rádio. Ah, é isso mesmo. Eu ouvi dizer que lá em Minas, você trabalhava na rádio, né? Em abril de 1957, mudou-se para Belo Horizonte com o objetivo de estudar arquitetura. Mas acabou desistindo dos estudos após receber um convite para trabalhar na rádio em Confidência. Começou sua carreira no teatro de Belo Horizonte e depois se destacou na rádio, participando de programas e radionovelas. Em seguida, ele fez uma transição para a televisão, trabalhando em importantes emissoras, como TV Excels, TV Tupi, Record e Rede Globo, onde atuou em diversos programas humorísticos, incluindo a Cidade Se Diverte e a Praça da Alegria. Eu comecei na rádio da minha terra, fazendo uma crítica local, era um programa meio político, na época, com o Wilson Tanuri. Depois eu fui para Belo Horizonte, estudar arquitetura, e achei que devia trabalhar por minha conta, e fiz um teste na rádio em Confidência. Lá, o Seixas Costa, o Elzo Costa, ele me descobriu. O Elzo Costa gostou do meu trabalho e nós formamos um grupo maravilhoso, na época que foi uma época aura em Belo Horizonte. Dali, parti para a televisão. Seu humor peculiar e sua habilidade de criar personagens marcantes, cultivaram o público brasileiro. Olha, eu vi que eu vou ser um bom negociante, porque eu acabei de fazer um bom negócio. Negócio? Qual é o negócio que você fez? Acabei de trocar um irmãozinho por esses dois cachorros. Não foi um bom negócio? Que beleza não se põe na mesa. É, mas também, senhor sabe, né? Não é só a mesa, entre o marido e a mulher, senhor sabe. Tem a mesa, tem o sofá, tem o quarto, tem o quarto... Senhor Zacarias, o que importa é a beleza interior. É, mas o que equivale à beleza interior se a gente vive na capital, né? Em 1974, Mauro foi convidado por Renato Aragão para se juntar ao lado de Dedé Santana e Mussum para formar o lendário quarteto Os Trapalhões. Seu personagem, Zacarias, conquistou o coração de milhões de brasileiros, conquistando o coração das crianças brasileiras com seu jeito infantil e engraçado. Sua voz esgançada e seu riso único tornaram o personagem inconfundível. Por trás da figura do comediante, Mauro era conhecido por uma personalidade reservada e a sua devoção religiosa. Mauro foi casado com a atriz e dubladora Selma Lopes entre 1958 e 1973, após se conhecer em uma peça teatral em Minas Gerais. Selma foi uma grande apoiadora de Mauro em sua carreira artística e o casal teve uma filha, Maria Laura Gonçalves. Mesmo após o divórcio, eles permaneceram amigos e atuaram juntos em Enquetes dos Trapalhões. Após o divórcio, Mauro teve romances breves, incluindo um com a cantora Valesca, entre 1980 e 1981, e o outro com a Idalina Martins Campo, em 1986, que era 25 anos mais jovem que ele. Em dezembro de 1989, durante as férias dos Trapalhões, Mauro decidiu iniciar um regime macrobiótico por conta própria, resultando na perda de 20 quilos. No entanto, seu organismo enfraqueceu, afetando seus pulmões e causando anemia. Surgiram boatos na mídia de que ele havia contraído AIDS, o que abalou o psicológico do humorista, que acabou se isolando em casa. Mauro não atendia ligações nem recebia visitas. Devido a sua saúde delicada, Mauro foi impedido de retornar às gravações do programa e precisou se afastar dos trapalhões. Ele acabou sendo internado na Clínica de São Vicente, no Rio de Janeiro, por nove dias, e faleceu no dia 18 de março de 1990, aos 56 anos, devido a uma insuficiência respiratória. Seus restos mortais foram sepultados em Sete Lagoas, no cemitério Parque Santa Helena. Embora persistam boatos sobre sua sexualidade e as circunstâncias de sua morte, amigos e familiares de Mauro sempre negaram tais informações. Apesar das controvérsias, o legado de Mauro Fácil Gonçalves continua vivo até hoje e nos faz lembrar da importância do riso e da alegria em nossas vidas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo!